Mas eles escolheram orar ao Senhor e cantar louvores ao Senhor. Meus irmãos, isso é muito importante nós aprendermos nesta noite. Independente da situação que nós nos encontramos, independente da batalha, da luta, da prova, que nós formos submetidos, nós precisamos orar ao Senhor. Porque a oração é o recurso que nós temos de falar com Deus, de apresentar as nossas vidas e as nossas necessidades ao Senhor. E o Senhor, Ele está pronto para nos ouvir. O Senhor, Ele quer ouvir a nossa oração.